Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a entrega dos diplomas referente aos votos de congratulações aprovados pela comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão de autoria da deputada Leninha, número 3.762, de 2022, desde encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, período de providências para incorporar o vencimento básico dos professores de educação superior pertencentes ao grupo de atividade de educação superior do Poder Executivo, a gratificação de desempenho da carreira de professor de educação superior a que se refere o artigo 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008, e a gratificação de incentivo à docência a que se refere o artigo 284 da Constituição do Estado e os artigos 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 2084. Requerimento de comissão 13.763, de 2022, de autoria da deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, período de providências para o devido apoio e garantia do financiamento das escolas familiar e agrícolas em Minas Gerais, levando em consideração, um, o custo aluno qualidade, dois, a manutenção de equipes em tempo integral com recursos escassos intermitentes, três, a manutenção do internato, quatro, o transporte escolar, cinco, a implementação dos instrumentos pedagógicos da alternância, seis, a implementação do ensino técnico, sete, a manutenção da propriedade escolar como unidade didática para o curso técnico, oito, a conservação de prédios, nove, a reposição de equipamentos, dez, a formação docente e onze, o acompanhamento técnico-pedagógico das escolas família agrícola pela Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Esses são os requerimentos que nós votaremos neste momento. A deputada e os deputados, o quórum hoje é composto pelo deputado Betão, deputado Mauro Tramonte, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputada que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria. Cadê o requerimento do regente de operação fiscal? Cadê os outros dois requerimentos? Requerimentos de comissão do deputado Beatriz Serqueira, que sejam encaminhados ao secretário de Estado de Educação os relatórios de visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizadas na 19ª Legislatura, para conhecimento das indicações e problemas estruturais identificados em cada estabelecimento de ensino ou local visitado por essa comissão. Requerimento de comissão seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido de providência para que seja apresentado recurso à decisão liminar proferida monocraticamente pelo relator, ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da arguição do descumprimento de preceito fundamental nº 983, que autorizou o Governo do Estado de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal junto à União, a partir da celebração do contrato de refinanciamento das dívidas disciplinado no artigo 9º A, da Lei Complementar nº 159, barra 2017, vez que já foi publicado o Decreto Estadual nº 48.540, em 15 de 12 de 2022, em cumprimento à decisão liminar proferida. Também da deputada Beatriz Serqueira, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Jaíba, pedido de informações detalhadas sobre o recebimento e a utilização dos recursos do Fundeb do ano de 2022 na Rede Municipal de Ensino. Então, são três, mais um, pois não, por exemplo. Só, presidente, um requerimento também para que a Secretaria Municipal de Betim proceda à nomeação dos aprovados do concurso da educação para todos os cargos vagos existentes na rede municipal de Betim. Existe um concurso em vigor, homologado e foi prorrogado, e muitos cargos vagos. Então, é esse o requerimento, é um pedido de providências para a Secretaria Municipal de Betim. Perfeito. Pergunto se algum deputado ou deputada queira destacar algum dos requerimentos. Se não, vamos colocar em votação, em bloco, os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos apresentados, mantenham-se como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Sobre a mesa, relatório, relatórios de visitas realizadas por esta comissão. Relatório de visita realizada à Escola Estadual Vinícius de Moraes, no município de Betim, requerimento 13.350, de 2022, visita realizada em 11 de novembro de 2022. Visita realizada à Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto, no município de Ouro Preto, requerimento de comissão 13.441, de 2022, visita realizada em 18 de novembro de 2022. Relatório de visita realizada, no dia 18 de novembro de 2022, também à Escola Estadual Antônio Pereira, no município de Ouro Preto, requerimento 13.067, de 2022. E requerimento e visita realizada à Escola Estadual Dr. José Roberto de Aguiar, no município de Contagem, requerimento 13.540, de 2022, visita realizada em 28 de novembro de 2022. Indago aos colegas parlamentares, se desejam que façam a leitura integral de cada relatório. Fazer só a conclusão, não é? As conclusões. Do relatório da visita à Escola Estadual Vinícius de Moraes, no município de Betim. Finalidade de visita foi plenamente cumprida. Ela propiciou o contato com os alunos, professores e demais segmentos da comunidade escolar, que puderam expressar suas críticas ao novo ensino médio e à escola em tempo integral, bem como a inadequação destes modelos à realidade da maior parte dos estudantes da região e da própria unidade de ensino. Percorrer as edificações, fornecer os elementos necessários à verificação das reais condições de funcionamento do estabelecimento visitado, totalmente inadequadas, em particular para receber alunos em período integral, no qual o tempo de permanência pode ultrapassar as nove horas diárias. Verificou-se também que os computadores para o laboratório de informática permanecem fora de uso, por falta de um técnico autorizado pela Secretaria de Estado e Educação que os coloque em funcionamento. Por fim, a visita possibilitou constatar que o novo modelo de ensino médio, que se pretende inovador e inclusivo, tem sido desagregador e afastado os estudantes da escola, além de não resolver os reais problemas da educação brasileira. A evasão dos alunos é a óbvia consequência dessa série de descompassos dos quais a escola estadual. Vinícius de Moraes é um retrato. Diante dessas questões e de outras demandas constatadas, essa comissão aprovou o pedido de providências consignados no requerimento 3.542, de 2022, que solicita a imediata montagem e operação dos computadores que se encontram guardados na escola estadual Vinícius de Moraes, o requerimento 3.537, de 2022, que solicita que seja regularizada no município de Betim a situação do imóvel onde se encontra a referida escola para viabilizar os investimentos necessários do Estado na infraestrutura da unidade de ensino, o requerimento 3.536, de 2022, que solicita seja autorizado o ensino médio regular no período diurno como modalidade exclusiva para os alunos da escola estadual Vinícius de Moraes. Por fim, como medida de reconhecimento e valorização do trabalho realizado pelo professor Marcílio Eustáquio de Cássio Silva, esta comissão aprovou o requerimento 3.544, de 2021, para conceder-lhe voto de congratulações pela dedicação aos alunos e à profissão docente ao ensino de ciências e à comunidade escolar. Essas são as conclusões do relatório de visita da escola estadual Vinícius de Moraes, município de Betim, da visita realizada na escola estadual D'Aura de Carvalho, no município de Ouro Preto. Para a comissão de educação, a visita cumpriu seus objetivos, uma vez que abriu espaço de escuta à comunidade da escola estadual e permitiu verificar que a proximidade da escola à barragem Doutor traz insegurança para os alunos e profissionais de educação que experimentam medo constante pelos ciscos da ruptura das estruturas da barragem. Como encaminhamento à visita, a comissão apresentou o requerimento aprovado na 45ª reunião, realizada no dia 23 de novembro, com pedido de providências à Prefeitura de Ouro Preto para que instale iluminação pública no entorno da escola. Da visita à escola estadual Antônio Pereira, no município de Ouro Preto, a comissão de educação considerou que foi cumprida a finalidade que motivou a visita à escola, uma vez que pôde conhecer as condições da oferta da educação na escola, os impactos da mineração em seu cotidiano e permitiu aos presentes discorrer sobre as necessidades que enfrentam. As informações colhidas durante a visita servirão de subsídio para a continuidade da atuação da comissão na comunidade do distrito de Antônio Pereira. Como primeiro encaminhamento, a comissão aprovou o requerimento, aprovado na 45ª reunião extraordinária, com pedido de providências à Secretaria de Estado e Educação para a cobertura da quadra da escola. Da visita à escola estadual, o doutor José Roberto de Aguiar, a comissão de educação concluiu que a finalidade da visita foi cumprida, uma vez que proporcionou aos profissionais de educação e aos alunos da escola oportunidade de se manifestarem quanto aos problemas e anseios relacionados ao ensino médio de tempo integral. A escola apresenta uma trajetória consolidada e respeitada no bairro, mas a atual situação, porque passa de crescente evasão no ensino médio, claramente em razão da modalidade de tempo integral adotada a partir de 2021, tem provocado forte insegurança nos integrantes da comunidade escolar que já haviam enfrentado todos os percalços causados pela pandemia de coronavírus. Considerando não somente o que foi apurado durante a visita à escola estadual, mas também os fatos relatados por diversas escolas e o que foi verificado na audiência pública realizada em 30 de novembro, entendemos que é urgente que o governo do Estado reveja a política de ensino médio integral adotada atualmente para a rede estadual, priorizando, no processo decisório, a participação dos principais envolvidos no processo educacional. Para que os modelos de ensino médio propostos tenham sucesso, é necessário ouvir as famílias e alunos profissionais, pessoas das comunidades locais, considerar o perfil de alunado e as condições da própria escola, sua infraestrutura, sua história e a realidade de seu entorno. Como encaminhamento inicial, foi aprovado o requerimento de comissão 13.604 de 2022, em 30 de novembro, que solicita que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedir providências para que se autorize o ensino médio regular no período diurno para os alunos da escola estadual doutor José Roberto de Aguiar, em contagem. Propusemos ainda o encaminhamento e requerimento de providências à Secretaria para que, após ouvir da comunidade escolar, seja ofertada na escola a modalidade de educação profissional técnica na forma integrada ou concomitante, prevendo-se a habilitação profissional em conjunto com a conclusão do ensino médio, conforme disposto na resolução da Secretaria 4.692, que dispõe sobre organização e funcionamento do ensino das escolas estaduais de Minas Gerais. São essas as conclusões dos quatro relatórios. Presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera os relatórios aprovados e solicita a sua publicação. Agora eu fiscalizo mais. Sobre a mesa, relatório final do Fiscaliza Mais 2022, e seus respectivos encaminhamentos, que, nessa comissão, teve como tema a avaliação do cumprimento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Indago aos membros que têm alguma consideração a fazer. O professor Clayton já compõe também o nosso quórum de reunião. Muito obrigada, professor. Bom dia. Em votação, relatório final e seus respectivos encaminhamentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório e os seus encaminhamentos. Posso passar a próxima fase da audiência? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Eu quero convidar para compor a mesa da nossa audiência, que procederá à entrega dos votos de congratulações os nossos seguintes homenageados e homenageadas. Maria Paula Miranda, eu vou chamar todos e depois a gente faz a organização, está bem? Elson de Souza Tomás Souza de Resende Júlio César de Abreu Juliana Cota Duarte Marcelo Magno da Cunha Adilson de Brito Ricardo Luiz Regi Regi, desculpe, Ricardo. Chamei todo mundo. E você não vai sentar comigo? Quem acompanha os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desde 2019 sabe que nós construímos aqui um rito de celebração. Em cada ano, ao final daquele ano legislativo, nós escolhemos algum assunto, pessoas que são importantes para a sociedade e procedemos aqui às nossas homenagens. Já homenageamos mulheres negras cientistas por suas trajetórias de vida, já homenageamos cientistas pesquisadores por todo o trabalho no enfrentamento à Covid-19, já homenageamos mulheres negras professoras e suas trajetórias de vida. Então, nós nos perguntamos quais seriam as homenagens para 2022? Porque muita coisa importante foi feita, muita gente importante contribuiu para que nós pudéssemos superar os problemas, esse estado de coisas e pensarmos aí a realidade com um pouco de esperança. Nós estamos finalizando essa legislatura, quatro anos de trabalho parlamentar, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, é, sem dúvida, uma comissão que contribuiu muito para os debates e questões que são relevantes para a população mineira. Aqui, nesses quatro anos, deputado professor Cleiton, deputado Betão, deputado Mauro Tramonte, nós realizamos 199 reuniões, isso com dois anos de pandemia. Realizamos 124 audiências públicas, 25 audiências de convidados e 42 visitas técnicas. Eu me lembro do balanço que a Assembleia Legislativa fez, todo ano faz um balanço das atividades, e em 2021, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia foi responsável por 17% de todas as atividades institucionais da Assembleia. Lembrando que nós somos 22 comissões permanentes, além das comissões temporárias, comissões parlamentares de inquérito. Então, sem dúvida, foi uma comissão que realizou um trabalho significativo. Nós não nos furtamos a nenhum debate, não nos furtamos a nenhuma discussão, mas para que os deputados que pudessem realizar todo esse trabalho, que foi intensivo, necessário, e dando respostas à população mineira, além dos deputados que fazem o seu trabalho parlamentar, oriundos do voto e, portanto, dessa representatividade, se não fossem os servidores da Assembleia, nada disso seria possível. Então, nós escolhemos, como celebração final, como rito final desse ano de 2022, homenagear aqueles e aquelas que nós não vemos, aqueles e aquelas que cuidam para que esses números e muitos outros... Eu poderia lembrar da quantidade de requerimentos, eu acho que ninguém conseguiu contar a quantidade de requerimentos aprovados nessa legislatura, nessa comissão. Nós fizemos debate público, fizemos debate público aqui na comissão, fizemos dois debates públicos aqui nessa comissão, fizemos esse ano o Fiscaliza Mais, todos os anos o Assembleia Fiscaliza, que era um dos Assembleias Fiscalizas mais concorridos da Assembleia, seja no número de parlamentares ou de participação popular. Então, foi um trabalho gigante, e esse trabalho gigante só foi possível porque nós tivemos consultores, assessores, as pessoas que ninguém vê, mas que ficam lá cuidando para que cada audiência fosse realizada. Então, toda a equipe de eventos, toda a equipe que produz os relatórios técnicos, os pareceres que são produzidos pela casa. Então, essa é uma audiência em que nós vamos celebrar essas pessoas que estão aqui conosco e algumas outras que não puderam estar conosco, mas os requerimentos foram aprovados e nós faremos a entrega. Então, nós queremos finalizar 2022 exatamente dizendo isso. a cada uma e a cada um servidores aqui da Assembleia que atuaram aqui na Comissão de Educação, nas suas respectivas funções, agradecendo pelo valioso trabalho de suporte às atividades desta comissão na 19ª Legislatura. Todas as homenagens são minha, como presidenta, nosso vice-presidente Betão, nosso querido professor Cleiton, membro efetivo dessa comissão. Os três fomos parlamentares durante os quatro anos dessa legislatura, zelando para que essa fosse a comissão com a intensidade, com a necessidade que a população mineira quer e merece. Antes da entrega, vou passar as considerações do deputado Betão e, na sequência, a gente profere a entrega das nossas homenagens. Depois eu passo a palavra para os homenageados. Não, presidente, eu faço das suas palavras as minhas palavras e queria cumprimentar todos os homenageados aqui pelo belo trabalho que foi realizado durante esses quatro anos, dois anos praticamente em pandemia, de forma remota, mas é um trabalho conjunto que todos aqui realizam. Então, parabéns a todos. Acho que é uma justa homenagem. Obrigado. Então, nós faremos agora a entrega das nossas homenagens. Cada homenagem foi votada aqui nessa comissão pela maioria dos seus membros. E, como vocês sabem, vocês já prepararam dezenas de votos de congratulações. O voto de congratulações é assinado pelo presidente da Casa, o deputado Agostinho Patruz, pelo primeiro-secretário Tadeu Martins Leite. E recebam a nossa gratidão por todo o trabalho desenvolvido, desempenhado. Eu e o deputado Betão, o deputado professor Clayton, vocês sabem que nós somos defensores do fortalecimento do serviço público. E não se fortalece serviço público sem fortalecer os seus servidores. E vocês são essenciais para que nós, aqui na Assembleia, possamos sempre fazer uma cultura pela democracia. A democracia, para que ela vá se consolidando, para que ela resista a tempos autoritários, como o que nós vivemos, ela precisa de um parlamento forte. E o parlamento forte passa necessariamente pelo trabalho dos servidores. Eu gostaria de ter feito também um voto de congratulações para cada pessoa que trabalha na comunicação da Assembleia. Então, eu quero, antes de fazer a entrega dos votos aqui para a nossa equipe, eu quero deixar registrado o nosso agradecimento a toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa. Desde aqueles que cuidam das redes sociais, aquelas, da TV Assembleia, da rádio, da Assembleia Legislativa, do portal, que agora tem um novo portal, é através da comunicação da casa que a população tem acesso a toda a atividade parlamentar na pluralidade, na diversidade. Vocês sabem que eu sou da opinião que os melhores fotógrafos do mundo trabalham aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu quero agradecer, em nome do William, que está aqui, que hoje faz a cobertura, hoje, das nossas atividades, mas a qualidade do trabalho prestado pelos fotógrafos que fazem pelas imagens. A imagem comunica demais. A imagem é um processo importantíssimo. Eu quero agradecer também à equipe que a gente não vê, mas que cuida para que as imagens cheguem até vocês. A equipe que fica ali no som, que a gente também não vê. É muita gente que a população não vê, mas que são essenciais para que tudo chegue até vocês. Então, a equipe da TV toda. A gente precisa batalhar por melhores condições para vocês. Eu sempre me lembro disso. As empresas terceirizadas, elas fazem muito, muito, processos muito grandes de precarização. Então, na próxima legislatura, contem com o nosso trabalho, em defesa da classe trabalhadora, não é, Betão? Continuaremos fazendo essa defesa. Mas, muito obrigada. A turma que opera com a pandemia, agora a gente tem Zoom, tem toda uma dinâmica. Então, muito obrigada. Não foram poucas as audiências, e, com isso, um trabalho gigantesco aqui, no dia a dia, da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero agradecer também à equipe, os meninos que nos servem o café, a água, que fazem com que a gente fique sempre firme aqui, não importa. Já fiz aqui dez horas de obstrução, e as dez horas de obstrução foram necessárias, porque não faltou o café, não faltou a água. Então, a gente sai daqui sempre bem hidratado e sempre alerta, mas agradecer. A gentileza, a forma como vocês cuidam de um trabalho, é tão importante e também fica tão invisível. Então, agradecer a toda a equipe que cuida dessa importante parte. Eu quero agradecer as gerências que coordenam a equipe. Através de você, Daniela, muito obrigada. Eu me sinto muito feliz por ter visto nessa legislatura tantas mulheres. Ainda precisamos de mais mulheres. Mas é, inclusive, uma forma de transformar o ambiente institucional em um ambiente melhor. Quando a gente tem mulheres nas gerências, nos comandos. Então, agradecer a gerência da sua pessoa que está aqui nos acompanhando nos trabalhos. Muito obrigada. Desculpe tanto trabalho que a gente deu, porque essa comissão dá muito trabalho, não é, Betão? Muito trabalho. Mas muito obrigada por todo o zelo, todas as orientações, porque sempre tudo foi dando certo ao longo desse período que nós estamos aqui. Quero, então, feitos os agradecimentos, eu quero agradecer à polícia legislativa, em especial para nós, mulheres parlamentares, que passamos a ser alvo de violência política de gênero, de ameaças de morte. E, portanto, a polícia legislativa sempre cuidando da vida da gente aqui, cuidando para que não fôssemos agredidas, não sofrêssemos as violências que dizem e que querem fazer contra as parlamentares mulheres. Então, eu costumo dizer aqui que aqui é um lugar que eu tenho plena confiança, de que eu chego, eu chego viva inteira e vou sair viva inteira todos os dias, enquanto eu estou dentro desse ambiente, porque eu sei do zelo, do compromisso e da forma responsável como a polícia legislativa atua na proteção da instituição e na nossa proteção enquanto mulheres parlamentares ameaçadas de morte durante essa legislatura. Não foram poucas as ameaças que nós, mulheres parlamentares, recebemos aqui por desenvolvermos o nosso trabalho parlamentar e a disputa de representatividade. Então, quero deixar um abraço também à polícia legislativa reconhecendo a importância de tudo o que fizeram e o que têm feito. E agora vamos entregar esses votos de congratulações? Deixa eu fazer aqui mesmo. Esses passaram quatro anos. Depois a gente desce para tirar a foto. A gente faz a entrega aqui, depois a gente desce e faz uma foto coletiva. Vamos, então, quero agradecer ao suporte das meninas aqui também, que estão aqui conosco, sempre cuidando e zelando para que as atividades aconteçam. Muito obrigada. Vamos, então, entregar os votos de congratulações. Então, nossa primeira... Eu vou fazer a entrega, depois a gente passa... A entrega é a foto individual, eu e o Betão, e depois a gente passa a palavra àqueles que quiserem. Está bem? Então, vou convidar a Maria Paula Miranda para receber aqui o nosso reconhecimento por todo o trabalho prestado na comissão. A gente... Você não tem... A gente passa a palavra. Chamar o Elson de Souza. Tomás Souza de Rezende. Júlio César de Abreu. Juliana Cota Duarte. Obrigada. Marcelo Magno da Cunha. Ô, Marcelo, fizemos muito trabalho. Obrigada. A Dilson de Brito. Ricardo Luiz Raj. A Dilson de Brito. Os demais eu posso citar? Não posso citar? Pode ser terminado. Não? Não. Não há nada. Bem, eu passo agora a palavra para que vocês façam as considerações. Quer falar, Marcelo? Por favor. Eu quero agradecer pelo reconhecimento à equipe toda das comissões e à nossa gerente, Anísia, por nos dar condições para que desempenhamos um bom trabalho, porque cada reunião de comissão que chega para a gente nas comissões é um desafio. e o nosso desafio é que consigamos trazer todos os convidados que nos é passado. Então, é uma conquista, cada audiência, quanto a gente consegue mobilizar e trazer o maior número de convidados para o evento. Então, é um reconhecimento a toda a equipe. Agradeço a comissão, através da deputada Beatriz e do vice, o Betão, pelo reconhecimento. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. É isso. As pessoas não têm dimensão de todo o trabalho. E acho que o que chama atenção aqui na Assembleia é duas coisas. A gente marca os horários e, às vezes, as pessoas não chegavam, porque eu não sei, acho que as pessoas achavam que a gente não começava no horário. Eu sempre brincava. Gente, se não começar, daqui a pouco a gente não tem reunião, porque as coisas são muito pontuais. E também o zelo. Vocês enviam um convite, vocês fazem contato, vocês confirmam. Tem toda uma dinâmica que as pessoas não veem. E, às vezes, quando a gente se depara com um convidado pouco zeloso, aí a gente conta que, durante a audiência, foi contactado, o e-mail foi enviado, aí, de repente, chega uma resposta. Por que não vinha? Mas tem todo um zelo que cuida para que a audiência possa cumprir seu objetivo. E acho, gente, que a audiência é um dos aprendizados, sabe, Betão? Pelo menos eu dessa primeira legislatura. Porque é quando a gente faz uma atividade parlamentar com a sociedade. E aqui a Comissão de Educação fez muito isso, sempre e permanentemente. Aliás, muitas proposições, boa parte dos requerimentos são sempre resultado dessa escuta e dessa participação direta da sociedade. Então, foi de grande riqueza. Continuo aberto para as considerações de vocês. a gente se sente muito honrado, de ser congratulado pela comissão, ainda mais a comissão de tamanha importância. Eu acompanhei a comissão durante toda a legislatura. E agradeço a todos os membros pela convivência sempre educada, respeitosa. E... Eu acho que é isso. Obrigado, principalmente, a presidenta, o deputado Betão e o professor Clayton, que foram os autores do requerimento, dos votos. Estamos muito contentes. Obrigado. E eu quero dizer aos colegas que tomarão posse e conviverão comigo na próxima legislatura, que eu serei uma parlamentar melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista, graças a essa comissão e muito graças a você, Júlio. Eu aprendi bastante e acho que é para se preocupar, porque eu aprendi muito. Então, nós faremos uma legislatura ainda melhor, não é não, Betão? Aprendemos bastante, entendemos a dinâmica parlamentar e vamos transformando essa dinâmica parlamentar a serviço das nossas lutas e das nossas pautas. Então, eu quero agradecer muito, que eu aprendi demais com vocês, mas não foi pouco, não. Aprendi muito e seremos parlamentares melhores na próxima legislatura. Tanto eu, quanto o professor Clayton, quanto o Betão, estamos reeleitos para o próximo período e seremos ainda melhores. Eu vou passar as considerações finais do deputado Betão. com certeza, acho que esse trabalho tudo da equipe que permite a gente fazer essas discussões com a sociedade que lotou esse plenário aqui, principalmente com a Comissão de Educação. Então, mais uma vez, agradecer a todos os componentes, a todos que foram citados aqui, o pessoal da comunicação também, o pessoal do café e da água, pela presteza nesses anos todos de trabalho. Obrigado e parabéns mais uma vez. Agradecer a toda a sociedade, toda a população, as comunidades escolares que confiaram no trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nossos requerimentos, eles não eram fruto da nossa imaginação, sempre foram fruto exatamente da população procurando os parlamentares dessa comissão e parlamentares que não são dessa comissão, mas que as demandas sempre chegaram, de modo que confiaram no trabalho desenvolvido pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Tudo o que a gente fez, acho que essa é uma outra questão muito bacana, todo mundo pode acompanhar lá no portal da Assembleia. Cada visita, cada audiência, cada reunião, cada requerimento aprovado, cada debate feito aqui com seus encaminhamentos, está tudo lá, de modo que vocês podem ter aí um raio-x do que foi a comissão ou de assuntos específicos que vocês julgarem que queiram saber, está tudo na comissão através do portal. Nós estamos fazendo esse rito final, evidente que as atividades parlamentares, elas não se encerraram, o nosso mandato vai até 31 de janeiro de 2023, mas era necessário fazermos, pelo menos eu sou da opinião de que a gente tem que celebrar, celebrar aquilo que vale a pena e valeu muito a pena, a convivência com vocês nesses quatro anos e pelos próximos quatro anos que nós teremos. Eu, deputado Betão, deputado professor Cleiton, deputado Mauro Tramonte, que esteve conosco também, somos todos parlamentares reeleitos, todos para um segundo mandato, éramos todos parlamentares de primeiro mandato. Posso finalizar? Posso finalizar, gente? Faltou alguma coisa que eu tinha que dizer? Faltou alguém que eu tinha que agradecer? Adeus por estarmos aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e de todas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Obrigado. Obrigado.